Aplausos Imagine isso há 60 anos atrás, você vê uma fulbica toda decorada, com o pessoal maluco dentro tocando, andando pelo que é isso, 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 e depois vem a história de um negócio de um power elétrico, o pessoal morreu, tomou a choque, morreu no entroputado, é uma coisa errada nesse negócio, que não tem nada de errado, nada, gente, é aquele elemento de transporte de vida, de cultura, de arte, foi de uma fulbica, é uma carreira, a gente tem um centro cultural ambulante, onde, inclusive, se faz o que? Felicidade, música, e mais uma vez, um espaço de música instrumental, nossa homenagem ao herdeiro genético do Trio Elétrico Absolutamente, nosso carinho, homenagem, doutor Josmar, 60 anos do Trio Elétrico, aplausos de vocês aos filhos, nosso muito obrigado. Agradeço, é uma honra, para poder vir aqui para a Cachoeira, e poder estar participando aqui com esses, com esses feras, os alunos, que na vida a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, e eu estou aprendendo aqui com esses meninos, amigos, que eu me tornei amigo de todos eles, e o professor Jorge Sacramento, para mim é uma honra estar tocando aqui, fazer um número, mas eu queria começar com o número que o Trio Elétrico, antes de ser elétrico, ele era acústico, né, e aí, e tocava choro, aí foi depois que eles criaram o Pau Elétrico, como você falou, e, é, sumiram dessa fulbiquinha, como o Jorge disse, foram lá e misturaram o Carnaval da Bahia, foi aí que eles começaram a tocar elétrico, então eu vou começar fazendo um chorinho, é, eletrizante, é, pode ser, vou voltar para cá, mais música, Haroldo Macedo para vocês, com o Tugla de Opação na última, muito obrigado, mais uma vez.